Você sabe que o nosso engenheiro agrônomo Gaspar Yamasaque sempre dá muitas dicas pra gente de como deixar nossa casa mais bonita, mais gostosa, com o poder das plantas em volta da gente. Seja a casa ou apartamento, dessa vez ele tem uma dica que eu amo. Você vai aprender quais são as plantas que dão certo no seu banheiro. Eu amo planta no banheiro, você gosta, Gabi? Fica tão fofo, né? Se meu banheiro não fosse tão... deixa eu vir pra cá mais perto da Rê, descabelado mesmo. Se meu banheiro não fosse tão minúsculo comigo, eu teria. Ah, é muito bom, é muito lindo. Só que nem sempre a gente sabe quais funcionam, porque não tem luminosidade ideal, não tem sol, etc. Então ele vai dar as dicas de como cuidar das plantinhas no banheiro. Pra você fazer contato com ele, ele tem um canal no YouTube muito legal. Chama Cultivando. Cultivando lá no YouTube, tá? Gaspar Yamasaque, engenheiro agrônomo, tem uma dica muito legal pra você. E depois desse VT, uma outra dica do Revista da Manhã pra você. Acompanhe. Perfeito. O seu banheiro não precisa ser sem vida, só aquele azulejão todo. Ele pode ter vida e a gente pode criar vida colocando plantas. E, mas será que todas as plantas podem ir dentro do banheiro? Hum, não é exatamente assim não. E é sobre isso que a gente vai falar que hoje eu vou dar algumas dicas de algumas plantas ótimas pra você deixar dentro do seu banheiro. Antes de tudo, a gente precisa observar três pontos no seu banheiro pra você verificar se você pode colocar as plantas lá ou não. Você tem que observar que o banheiro tem alguns que tem uma janela muito grande, entra bastante luz. Tem alguns banheiros que tem uma janelinha bem pequenininha, entra menos quantidade de luz. Tem ambientes que batem luz direta de sol, tem outros que não. E tem aqueles banheiros que não tem janela nenhuma, que nem é o caso de muitos lavabos. Nesse caso de janela nenhuma, olha, eu tenho que te dizer que, infelizmente, nesse ambiente nenhuma planta vai bem, porque toda planta precisa de um pouquinho de sol. Vamos lá pra primeira dica, que é essa jiboia. Jiboia é uma planta muito bonita. Se você deixa no banheiro, ela suporta condições de luminosidade diversas. Podem ser ambientes mais iluminados, ambientes um pouco menos iluminados. A diferença é que ela vai ficando cada vez mais pendente, mais caída pra baixo. Então ela dá um efeito muito legal e eu super recomendo. Muito fácil de cuidar também. Uma outra dica que eu tenho aqui pra vocês é o lírio da paz. Quando você deixa no banheiro, normalmente ele não flore, porque o lírio da paz precisa de um pouco de sol direto pra poder começar a florir. Sem sol direto, ele vai parecer bastante folhagem, mas floração mesmo, ela não vem. Então, fica a dica aí nesse ponto. A segunda questão que você tem que observar é a questão da umidade. Porque dentro dos banheiros a gente tem um ambiente um pouquinho mais úmido, então essas plantas têm que gostar de umidade. Suculentas, por exemplo, elas são umas que não gostam de muita umidade e também precisam de muito sol direto. Então, suculentas, eu te diria que por mais que elas fiquem lindas lá dentro do banheiro, no longo prazo não deixa elas não. Essa daqui é uma outra planta, é um grupo na verdade, é a peperômia. Existem vários tipos de peperômia, mas essas peperômias também suportam ambientes mais úmidos e também ambientes com menos luminosidade, que nem o caso dos nossos banheiros. Uma outra dica que eu tenho aqui para vocês é a era. Ela pode ser deixada como uma planta pendente, ou seja, caindo para baixo, ou então também ela presa dessa forma aqui num suporte. Fica uma plantinha também muito bonita. O terceiro ponto que você precisa observar é o tamanho da planta. O que você vai colocar é o tamanho do banheiro que você tem. Se você tem um banheiro muito grande, ótimo, legal. Mas essa não é a realidade de todo mundo. A maioria das pessoas vai colocar uma plantinha pequenininha lá em cima da pia. Aí é melhor você escolher plantas pequenininhas que nem essa daqui, a samambaia havaiana. Olha, é uma samambaia pequenininha. Dá para você deixar em qualquer lugar lá, qualquer cantinho do seu banheiro, você não precisa ter um banheiro enorme para poder comportar essa planta. Uma outra super dica é o pacová. Mas aí, é claro, tem vários portes de pacová. Tem os pacová que são menorzinhos, tem o pacová que é maiorzão, esse daqui está maior para o seu banheiro. Tudo depende do tamanho do banheiro que você tem. Se você tiver um banheiro grande, olha, um pacová assim fica bem bonito, hein? Na hora de regar, você tem que prestar atenção, porque, olha, geralmente as plantas que a gente deixa lá dentro do banheiro, para não deixar o vaso assim, solto, ou então num pratinho, a gente vai e coloca num pote que se chama cachepô. Esse daqui é um pote sem furos, tá? E a gente coloca ela dentro. Mas você tem que tomar um cuidado especial com cachepô. Ao contrário do pratinho, quando você rega aqui a planta, por exemplo, que nem eu estou regando aqui, você não vê se está vazando água para baixo. Então, se você não levantar a planta aqui, pode ser que tenha água acumulada aqui embaixo. E, como a gente bem sabe, a gente jamais deve deixar água acumulada aqui no fundo. O primeiro motivo é a dengue. A gente não pode deixar água acumulada, porque senão a gente vai fazer um criadouro de mosquitos na dengue. O segundo motivo é que a planta não vai suportar esse ambiente desse cachepô inundado, porque elas não são aquáticas, elas não vão entrar, elas vão acabar morrendo. Em terceiro lugar, no banheiro, a gente tem aqueles mosquitinhos infernais, não tem? Aqueles que ficam grudados no box. Então, aqueles mosquitinhos, eles soltam, eles têm uma larvinha que eles ficam criando aqui dentro, dessa água parada e vai encher daqueles mosquitinhos. Então, jamais deixe a água parada dentro de um cachepô. Uma outra dica que eu tenho aqui para vocês é que se vocês verem que a sua planta não está indo muito bem, ela está ficando muito mirrada, esse é um sinal de que está faltando luz para a sua planta. Você tem duas opções aí. Ou você pega a sua planta e leva o vazinho lá mais para perto da janela, por exemplo, onde tem a entrada de luz. Ou então, simplesmente, se ela estiver indo muito mal mesmo, às vezes é hora de você desistir e levar para outro lugar onde tenha mais luz para ela poder sobreviver bem e bonita. Está vendo como você consegue ter um ambiente com mais vida no seu banheiro e não só deixar aquele azulejão lá? Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho